Aplausos 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 Aí o líder, o líder vai brigando ali, vai brigando junto com ele, o segundo colocado, olha lá o que aconteceu, olha o que aconteceu, que o povo foi fazer a ultrapassagem e não deu para ele, a primeira colocou a palavra na luz. Aplausos 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 Rerààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà Aplausos 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 Ele já passou, deixou a dar mais uma volta Aplausos Era parado O dinheiro Rapprs Era demais Vídeo Agora escorre pediu Aplausos E aí 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 E o LG está, o LG vem barbando para cima do Max do Cabrinho, vai tentar fazer ultrapassar, vai tentar fazer ultrapassar o número 5, o LG, já vai gostar. Vai entrar por dentro e vai faltar mais tempo, quanto mais o LG aqui rompe o mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL